Então vamos lá, eu acho que aqui não foi a melhor opção para nós podermos trabalhar com essa grid Se você discorda, tranquilo, pode utilizar o modelo que você preferir Inclusive adaptar e alterar conforme a sua necessidade Eu acho que vai ficar melhor, nesse caso aqui, utilizar Aliás, não é app modelo, é app escritório Utilizar aqui o card ou a grid Vamos em componentes, aqui é grid Eu vou apagar essa que eu fiz de arquivos Eu não comecei a mexer em nada ali ainda Eu vou pegar funcionários, copiar, colar e criar arquivos Porque funcionário, ele tem a imagem à esquerda E tem depois um pouco de texto em cima e embaixo Então acho que, acho não, eu tenho certeza, vai ser o suficiente Para nós podermos trabalhar aqui dentro Então eu faço o seguinte, eu venho aqui em arquivos Venho na index dele E aqui dentro, a linha que ele vai buscar Que é o meu sweepable row, que nós definimos aqui como linha Na verdade eu abri, foi a linha mesmo Por enquanto ela não É aqui, é no card que é a grid Pronto, na grid arquivos Grid arquivos, aqui no seu sweepable row vai ser arquivos Mas daqui a pouco nós chegaremos lá Aqui não vão ser esses campos Porque os campos que eu vou trazer do listar Vão estar sendo diferentes desses Vamos começar então a trazer esses campos Vem aqui na API onde está a API do escritório Vamos lá em arquivos Vou até fechar tudo que está aqui Pronto E aqui em arquivos No listar Nós faremos o seguinte Além desses dois campos Nós agora temos um campo chamado busca E esse campo chamado busca Ele recebe Se você olhar aqui, por exemplo O listar O buscar Aqui eu não tenho Aqui eu tenho Nós concatenamos ele com o like Para ele poder buscar de forma aproximada Então é o que eu vou fazer aqui Vou deixar ele desse jeito Vou chamar ele de buscar Ele vai selecionar os arquivos Conforme a data Então não tem isso aqui Que a data vem aqui Para poder até andar certinho Com o que tem lá Eu vou para a tabela aqui Olha Eu acho que é só Ou é data de cadastro Ou é só data Porque nós até temos data de vencimento Do arquivo também Mas aqui Para o arquivo em si Eu acabei colocando data CAD Então essa vai ser a forma Que eu vou estar filtrando aqui Buscando os dados Então aqui é data CAD Data CAD E aqui ele vai filtrar por data CAD Agora Aqui não é endpag igual a não Tá É essa data e No caso nome Like aproximado Com Buscar O que mais que pode ser aproximado Com buscar Pode ser o nome do arquivo A descrição dele não O número O número Like buscar Porque eu falei que poderia ser Um dos dois Daqui a pouco nós vamos testar Isso aqui Tá Este select Também tem que ser aplicado Não Ou melhor Não vai ter o outro buscar Vai ser só esse Então na hora que ele Buscar Ele passa os mesmos dados Que é o FATDATA Então não tem o que mexer lá Agora aqui Eu preciso colocar O data CADF Aliás eu tenho o VENC também Então vou deixar ele Data CADF Isso aqui não tem São só duas datas Então aqui a data CAD E vamos ver se é isso mesmo Você tem aqui A data de cadastro Ixi Aqui eu coloquei vencimento Então aqui É vencimento Vencimento Beleza Vou ter que puxar Uma quantidade grande Aqui de campos Então vou optar Por fazer o seguinte Eu já tenho isso Feito aqui Porque já foi feito No projeto Então vou vir em arquivos E aonde está Arquivos Eu pego O listar dele E aqui dentro Do listar Eu trago Todos esses campos Acho que vai ficar Mais fácil Fazendo assim Venho aqui Após o for Eu trago todos eles Ok E aí nós vamos pegar Essas mesmas instruções Que nós temos lá Para poder aplicar Aqui Na próxima aula Eu faço isso aqui Com calma Então